Tadamá, pra gente pegar o jumento, doar o jumento que a gente trouxe da rua pro som Os andarilhos Os andarilhos da noite Queremos convidar também os andarilhos para a gente dar uma foto aqui em frente da Pela do Reino A foto oficial dos andarilhos na Pela do Reino Tá bom, solta a mão